E aí galera, beleza? Aqui é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês e neste vídeo irei ensinar como legendar o seu vídeo de uma forma bem simples. Então, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá galera, estamos aqui no PC, abrimos o Sony Vegas aqui, show de bola, vamos minimizar. Vamos pegar o vídeo que você quer legendar, né? Quero legendar esse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos clicar com o mouse direito aqui na área de trabalho. Vamos em novo e vamos aqui em documento de texto, né? O bloco de notas. Podemos colocar o nome aqui do arquivo de texto, né? Vou colocar legendas 2021, beleza? Vamos abrir, show de bola, né? Agora vamos abrir o vídeo e vamos legendar aqui no bloco de notas primeiro. Vocês já vão entender galera. Então vamos lá galera, vamos dar um play aqui. Ó, e aí galera, beleza? Então vamos escrever aqui ó, e aí galera, beleza? Vamos dar um enter. Ó, pulou. Vamos escrever o próximo verso. Ó, aqui o Dorize trazendo mais um vídeo pra vocês. Ó, aqui o Dorize trazendo mais um vídeo pra vocês. Cada enter que eu dar, vai cortando lá no Sony Vegas, tá? Vocês já vão entender. Veja o vídeo primeiro, antes de fazer o procedimento aí, né? E neste vídeo irei ensinar como legendar. E neste vídeo irei ensinar como legendar. Então, vamos lá para o vídeo. Show de bola, né galera? Bem simples, né? Vamos fechar, vamos aqui em arquivo e vamos salvar. Beleza. Vamos puxar este vídeo aqui no Sony Vegas. Beleza, deixa eu só ajustar aqui o vídeo certinho. Vamos apertar o Ctrl Shift Q. Criamos uma track nova. Vamos aqui em inserir. Vamos agora inserir legendas de arquivos. Vamos aqui no Browse. Vamos lá na área de trabalho. E vamos achar a legenda, né galera? Ó, legendas 2021. Vamos abrir. E vamos dar um OK. Olha só galera. Tudinho separado, mano. Ô, isso aqui quebra um galho. Vocês entenderam a cada verso aqui que eu falei? Aí eu dou Enter. E vai cortando aqui no Sony Vegas, né galera? Fica bem mais simples. Aí é só você editar, né? Agora. Vamos lá. Vamos aqui no começo do vídeo. Opa. E vamos dar um Play. E aí galera, beleza? Ó, e aí galera, beleza? Essa parte aqui do verso termina aqui. Então vamos puxar. Podemos colocar um Fade, né? Pra ficar bem mais bonito, ó. Aí não acaba seco a frase. Podemos puxar o Fade aqui também. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos puxar a próxima legenda. Show de bola. Terminou aqui. Vamos cortar. Vamos puxar a próxima. Ó, como legendar. E vai fazendo assim até terminar o vídeo, né galera? Ó, muito simples, né? Pronto, fiz aqui rapidão só pra mostrar pra vocês. Olha só. E aí galera, beleza? Aqui é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo irei ensinar como legendar o... Legal, né galera? Ah, mas eu errei uma... Vamos dizer, uma palavra aqui, galera. Você não precisa vir aqui e alterar aqui. Você pode alterar no próprio Sony Vegas. É só ir aqui em Mídia. E mudar o que você errou, né? Bem simples, né galera? Ah, mas o Doris, eu quero mudar a cor da letra. Colocar tipo uma sombra e tal. Vamos aqui em Mídia novamente. Vamos aqui selecionar a cor, né? Eu vou colocar um amarelo. Show de bola. Aqui podemos colocar sombra, né? Na letra. Mas já tem. Beleza? Beleza, modifiquei tudo aqui. O que eu queria, né? Feito isso, vamos aqui no preset. Vamos colocar aqui Legendas 2021. E vamos salvar. Beleza? Vamos fechar. Como vocês podem ver, só mudou a primeira legenda aqui, né? O resto tá tudo como antes, como padrão. Então vamos lá. Vamos selecionar tudo e vamos apagar. Vamos lá inserir a legenda novamente. Aqui no preset vamos colocar Legendas 2021. Vamos aqui no Browse. E vamos pegar a legenda, né? Peguei, vamos abrir. Vamos dar OK. Olha só, galera. Ficou tudinho certinho. A única coisa é que você tem que colocar novamente as legendas aqui certinho, né? Ah, e outra coisa. Se você quiser aumentar as legendas, né? Tudo de uma vez. Vem aqui no Track Motion. E você pode aumentar, né? Olha só que legal. Só que aqui vai aumentar tudo, galera. Então tem que ter cuidado, né? Que pode cortar a legenda aqui no vídeo, né? E se você quiser aumentar manualmente, uma por uma, você pode vir aqui no Event PanCrop. E aumentar, né? Opa, deixa eu selecionar aqui. Ó, e aumentar. Você pode ajustar também, né? Como você quiser. Bem legal, né, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.